É o bis, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Chega sexta-feira, ela fica feliz Final de semana, fica louca e pede bis Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canudinho na boca, viajando nas callbeat Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viajando nas callbeat Rebola, safada, vai no chão faz o seguinte Rebola safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na school beat Bota o canudinho na boca e viaja na school beat Rebola safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na school beat Rebola safada, vai no chão faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na school beat Bota o canudinho na boca e viaja na escola Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Chega sexta-feira, ela fica feliz Final de semana, fica louca e pede bicho Rebolando até o chão, sente o grave da equipe Tá de canudinho na boca, viajando na escolbit Rebola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na escolbit Rebola, safada, vai no chão, faz o seguinte Rebola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na escolbit Rebola, safada, vai no chão, faz o seguinte Bota o canudinho na boca e viaja na escolbit Bota o canudinho na escolbit Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original